Água, terra, fogo, ar. Somente o Drop Avatar é capaz de restaurar o equilíbrio do mundo. Você vem vangloriar o rei, aquele que dominará este mundo. Os passos de meu pai, então seguirei. Acima de tudo e todos está a nação do fogo. Em chamas tudo começa a se encerrar. Presença e início de uma nova era. Pois bem, se o trono usurpei, Resultando na morte de meu pai, Tira o direito que é do meu e eu não sei que não me arrependerei. Não é minha culpa se é tão fraco e se falha na sua luz. Decoro, não acabará a guerra. Se acostumei com ela, tem um momento em tu chegar. Dominarei, trazendo a morte na terra. E com que este mundo renavou. Traço ao peraní, que é senhor do fogo. O que mandei, domina a paciência. Evasão, distração, eu me sou o que ordenei. O brilho da água do norte, apenas aceito a morte. A lua sumiu, achou que alguém tá sem sorte. Seis tão fracos, como o resto do seu povo. Não mereciam estar no meu mundo. Prepare-se pra morrer contra o rei. Oceano, oceano, oceano. Quando o cometa surge, luz e chama-se serra. O senhor do fogo não mais existe. Comecei de adiar o eternismo. Como é ousado, seu moleque. Enfrenta o senhor do fogo e assuma sua responsabilidade. Ganhou uma cicatriz, não era um play. Então me traga o avatar. Vê se meu respeito cê consegue. Diga que sou o pior, apenas um pior. É capaz de arruinar todos os seus planos. Não diga que é impossível te capturar. Estoura a morte ao fato. Eu quero a cabeça do avatar. E quem trouxerá será premiado. Da equipe se ensolar, iluminação exalar. Sozinho com o bestar, foi o conquistar. Meus filhos não puderam, para a sua chegada. Agora todos verão quem é mais forte que a terra. Terra, água, fogo, ar. Não importa o que se use, cê não pode me acertar. Um ápice do cometa, o inferno que se apresenta. Nem mesmo o avatar pode causar minha tensão. Você é a voz, como o resto do seu povo. Não mereciam estar no meu mundo. Prepare-te pra morrer, você é o vento. Você é o rei, você é o rei. Quando o cometa surge, tu te chamas de céu. Vindo o fogo, não mais existe. Converse de anteal e feliz.